Fala galera, belezão, sou o Godasha, hoje galera, assim, eu vou dar o rolê no Jimmy aqui no GTA V, é, então, ó, eu vou dar o rolê aqui com o Jimmy, então me acompanhe nesse gameplay, GTA V aqui, cara, então galera, então por favor, deixe seu like, e se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações, então bora lá pro vídeo, peraí, bora lá, chegamos aqui galera, ó, peraí, 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 mano, precisa fazer alguma coisa, Peraí, galera, pronto galera, eu já chamei aqui o Jimmy, e estamos aqui na quadra de tênis, vamos jogar tênis aí, olha isso, olha, pera, água, eu acho que eu já comecei mal, hein, mas, vai que por aí a gente consegue, né, rapaziada, olha isso, Olha, 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 nossa, vai, olha, vai, 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 vai é isso aí vai lá ia oi é isso aí vai oi oxe mano a nono peraí peraí eu vou ter que ser bom né peraí 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 uia vai 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 a make put de jimmy e e o bom galera é que o jeito a 5 é pra mim aqui o jeito a 5 tá em português pra mim pelo menos dá pra entender melhor o jogo e tem até legenda né que o jogo é inglês então é isso aí agora não vamos de novo é isso aí olha isso olha peraí eu vou ter que ser bom nessa mas em a e a é isso aqui ae ae boa ae olha isso olha Olha isso, olha, olha Caraca Nossa, mano Olha Vamos ver se eu te engano É isso aí Bora Olha isso, olha Eu vou te mandar bem nessa Meu Deus, toda hora eu tô pulando aqui, né Peraí, peraí, peraí Olha isso, papai Olha, olha E aí Ah Peraí, rapaziada Peraí Olha isso Pronto É isso aí Olha, mano Imagina se não é que eu vou fazer cocô aí Pronto Agora Agora eu vou chamar o táxi, né Eu vou chamar o táxi pra não ouvir polícia, cara Porque Cada última vez que Eu fui roubar o carro Aí aparece a polícia Bom, agora eu vou só esperar o táxi chegar E é isso, o momento vai ser finalizado Fica esperando aí, Jimmy Peraí O táxi vai ter que chegar por cima Pode chegar a qualquer... Nossa, o táxi ia chegar Ai, ai, ai Chegou, chegou, chegou Eu tô aí, Jimmy Ou eu roubando você É isso aí Agora é a hora É a hora de ir Eu vou pular a viagem só por... Sem mapas Eu não sei nem por que que eu tô pulando Mas Eu só sei que eu pular a viagem É... Em cada... Em cada... Em cada viagem que ele te pula A gente vai gastar um dinheiro Então se você não tiver dinheiro Talvez Não vai dar certo Então vamos finalizar o OV E veja aí Mas você iu aí Quer dizer Vocês viram aí Mano Hoje tá assim Porque pra mim tá em português Dá pra entender melhor o jogo E essas coisas Então galera É... Então tá aí né Vamos Então tá aí galera O rolê com Jimmy Então galera O vídeo vai ficar por aqui É... Se você gostou Não esquece de deixar o... O seu like E se você é novo aqui no canal Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber todas as notificações Se você é novo Tá? Se inscreve Que... Que tão... Que eu acho que tá saindo Quase toda semana Beleza? Eu não sei se é quase toda semana Mas... Mas tá vindo o vídeo aí Então se inscreve Se você é novo Se inscreve E também ativa o sininho Para poder receber Todos os vídeos Que tiver no canal Beleza? Então é isso Tchau Falou e... Fui!